Firmado o pote 10, afirmado o pote 10, afirmado o pote 10 Rola muita putaria Na vinheta o capa-tfta-thta-thta-tpa Vinheta o capa-tenta FIMA NO POD DEX FIMA NO POD DEX FIMA NO POD DEX FIMA NO POD DEX Tchau, tchau, tchau Afirmando o plot de 10, rola muita putaria Vida faria, faria, faria Vida faria, faria Vida faria, faria Vida faria